Purple IPTV, será que realmente é bom? Será que funciona? Será que vale a pena? Será que ele vai vir já com vários filmes e séries? Como se bloqueia? Será que ele é pago e é gratuito? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Purple IPTV, que muita gente tá pesquisando aqui no YouTube. Além disso, eu vou trazer uma dica bem legal que eu tô utilizando pra você realmente assistir muitos conteúdos. Ficou curioso? Assiste esse vídeo aqui que eu vou trazer informações relevantes sobre o Purple IPTV. E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Purple IPTV. Bande continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal, né? Pra você ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Vamos lá, o que é o Purple IPTV? Nada mais, nada menos ali, né? Ele é um reprodutor de mídia, ele é um aplicativo, a gente chama de player, tá? Pra você tá assistindo conteúdos ali das suas listas de IPTV, do seu fornecedor, você sempre precisa ali de um reprodutor de mídia. Onde que vai ser realmente o aplicativo que vai organizar e vai conectar a sua lista, a sua televisão ali, ou sua Smart TV, qual for ali, né? O dispositivo que você tá utilizando pra assistir os conteúdos. Ele é um aplicativo gratuito, tá? Ele é gratuito, ele não precisa ficar pagando valores de mensalidade, licença, nada desse tipo. Então por isso que muita gente utiliza pra não ter que ficar pagando ali aplicativos, tá? Mas ele é um aplicativo gratuito, mas ele não vem com conteúdos, tá? Como eu falei, ele é um reprodutor de mídia, ele vai abrir as suas listas. Pra você tá utilizando, você vai precisar carregar uma lista lá dentro. Se você já tem uma, é só você adicionar todos os dados certinho, você consegue utilizar. O legal é que o Purple IPTV, ele tá sendo utilizado principalmente pra televisões Smart, ali, Roku. Você não sabe, a maioria dos aplicativos Roku são todos pagos. E esse é uma opção legal pra você, não é de você não ficar pagando ali a licença do aplicativo. Você só precisa ali, se você quiser, pagar a sua lista ali pra você tá utilizando ali, a sua lista ali, né? Pra tá utilizando e assistindo os conteúdos, tá? Se você não tem uma lista, não sabe onde procurar, ou você tá insatisfeito com a sua, hoje eu vou trazer a dica pra você. Eu estou utilizando uma lista chamada Google de Card TV. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma lista bem legal ali. Na onde que eu estou utilizando há mais de um ano e tô muito satisfeito mesmo com essa lista. Lá eu assisto muitas coisas, eu gosto de assistir muito de jogo de futebol, eu assisto lá dentro. Filmes e séries, coloco aqui pra galera assistir também. Desenho pras crianças e realmente eu consigo ter acesso a uma infinidade de conteúdos, tá? Pra você ver como que funciona, como que é por dentro certinho, eu vou deixar o site oficial do Gold Card, onde eu adquiri aqui na descrição, no meu comentário. Lá você vê mais informações e pode tá adquirindo também. O que me fez adquirir ali com segurança é que ele realmente tem uma garantia. Da onde você pode testar e durante 7 dias você pode tá testando ali, se você gostar ou não, pode pedir seu reembolso. A instalação dele é bem simples, tá? Ele tem vários tutoriais passo a passo de como instalar os aplicativos. Lá especificamente talvez não vai ter o tutorial do Purple IPTV, mas é bem tranquilo. Quando você receber o seu acesso ali, é importante na hora que você for ali adquirir, você colocar sempre ali o seu telefone WhatsApp correto e também colocar o e-mail correto, que você tem acesso. Porque é geralmente entre esses dois canais ali que eles vão tá enviando pra você os dados quando você adquire a lista, tá? E com todos aqueles dados é só você colocar, simplesmente copiar e colar dentro ali do seu aplicativo que eu tenho certeza que vai dar bom, tá? Lembrando que o site oficial do Gold Card tá aí embaixo aí pra quem realmente se interessou e quer dar uma olhada. Lembrando que o site oficial do Gold Card tá aí embaixo aí pra quem realmente se interessou